O cidadão de bem escolhe um candidato que não precisa ser um gentleman, um cavalheiro, um cara totalmente polido, todo intelectualizado, não. Ele quer um cara verdadeiro, ele quer um cara que não o faça passar vergonha, tanto na presidência da república quanto com os candidatos que vocês vão escolher agora. Vocês procuram aquele que você se identifica mais e fala, não, esse cara me representa. Pois é, o problema é que alguns são simplesmente mentirosos, dizem que o discurso é um, mas na hora agora não tem nada a ver com aquilo. Por exemplo, diziam que o Bolsonaro era o cara truculento que atacava a imprensa. E é, vamos mentir não, o Bolsonaro era truculento e dava a solapada na imprensa mesmo. Só que a gente gostava disso, porque é imprensa ou imprensinha, imprensa que realmente deixava a desejar. Agora, o Lula, ele tem um discurso de não, eu sou a favor da imprensa, a imprensa tem que me apoiar, é um discurso totalmente diverso. Chegou na ONU, foi truculento, grosseiro com a imprensa internacional. Assim, o discurso não bate com as ações. É aí que o brasileiro olha e fala, não, esse tipo de cara não me representa. E ontem saiu uma pesquisa mostrando que o cidadão de bem, de direita, ele é quase o dobro do cidadão de esquerda. Pronto. Outro ponto que a gente fala também é o Ricardo Nunes. O Taysíris está vindo com essa, e até depois eu vou comentar isso, com esse marxismo fabiano, com esse socialismo fabiano, dizendo que, olha, o Nunes é o nosso candidato de direita, ele é conservador. Mentira, mentira dura. E eles estão desesperados. Por quê? Porque o Pablo Marçal é aquele cara doidinho e tudo, mas está ganhando o povo. É isso que eu estou falando. Esse discursinho melado, paz e amor, cara, ele não coaduna com a verdade se você sabe que o cara não é de verdade. É simples assim, tá? E nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e também vamos fazer o nosso abado livro aqui, ó. Persuasão Política, livro top para você, sabe, realmente ter um poder de um discurso poderoso. Na hora de debater, na hora de tentar convencer a sua mulher, você vai aprender muita coisa, tá bom? Ó, pessoal, e bora lá, né? Sempre eu estou colocando aqui para vocês um comentário do vídeo passado. No último vídeo, eu falei sobre o caso da carta que supostamente o Donald Trump, ou a equipe do Donald Trump, tinha enviado para o Pablo Marçal. E o Bolsonaro chamou o Marçal de mentiroso. A imprensa já começou a falar, ó, o Marçal mentiu com a carta do Donald Trump. Aí o Marçal mostrou a carta que recebeu da equipe do Donald Trump. Então, quem assistiu o editorial pode dar sua opinião sobre isso. E aí foram dois pontos, duas perguntas, né? Uma pergunta e um comentário que eu quero colocar aqui para vocês. A Salete Navas, obrigado por participar, Salete Navas. Mas você coloca a mão no fogo por Marçal? Como você garante que ele não mente? Não coloca a mão no fogo por político nenhum. Nenhum mesmo, nenhum, nenhum, nenhum. É político? Eu vou ser burro de colocar a mão no fogo e virar churrasquinho por causa de político? Nunca coloquei pelo Bolsonaro. Nunca pus a mão no fogo pelo Bolsonaro. Porque tinha muitas coisas que eu questionava. Isso quer dizer que eu não respeite Bolsonaro? De forma alguma. Eu respeito a trajetória e as ações do Bolsonaro. Mas eu não ponho a mão no fogo por Bolsonaro. Se o Bolsonaro, se eu morasse em São Paulo e o Bolsonaro falasse, vota em Nunes, eu não ia votar. Se o Bolsonaro vir aqui na minha cidade e falar, ó, tá vendo aquele cara ali do PT? Ele é conservador. Ele tá no PT, mas pode votar. Eu ia falar, dá um tempo, né, Bolsonaro? Então, não coloca a mão no fogo por político nenhum, nenhum, nenhum. Simples assim. Agora, quanto ao comentário que eu fiz sobre a carta do Marçal e o Donald Trump lá, o Marçal falou, olha, eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Ok. A imprensa falou, é mentira, a equipe do Donald Trump, né, o Donald Trump desmentiu. O Marçal veio e apresentou a carta. A carta foi mandada pela equipe do Donald Trump. E aí, a Metrópolis, né, o Metrópolis veio depois e falou, não, a carta foi enviada por um assessor do Donald Trump. Ok. E aí eu falei sobre isso, falei, ó, vocês tiram as suas decisões. O minuto reflexivo fez a gente refletir agora, né? Sandro, essa carta não foi para o Marçal. Foi em resposta enviada por alguém do Marçal. Um assessor do Marçal redigiu a carta e mandou para a equipe do Donald Trump, onde uma assessora do Donald Trump pegou a carta e devolveu. Então, é isso que o minuto reflexivo está explicando. Essa carta foi enviada em resposta de alguém do Marçal, tá? Ok. Cara, você é muito mau caráter. Tá bom, então. Tá certo aí. Assumo que você sabe jogar para alienar os menos estudados. Cara, você deve estar muito enganado, porque se tem uma coisa que não tem aqui no meu canal, é menos estudado, tá? Pode ter algumas pessoas até que possam não ter uma leitura muito grande. Mas o pessoal aqui tem uma perspicácia, sabe? Aqui eu rogo pela qualidade, não pela quantidade. Então, o pessoal que está aqui, você está enganado, viu? Nisso aí, você está enganado e muito, tá? Uma pena que usa a sua inteligência, abre aspas, não intelectual, claro. Não gosta de ser comparado a intelectual. Você sabe quem é intelectual do ano? A Miriam Leitão. Se você falar que eu sou intelectual, você está falando que eu sou igual a Miriam Leitão. Não, eu sou do povo mesmo, sabe? Então, eu uso a minha inteligência para o mal. E aí? O que vocês acham sobre isso? Deixa no comentário aqui, que eu quero saber. Mas, enfim, o porquê que eu estou comentando sobre isso? Eu falei que não põe a mão no fogo por ninguém. Ontem, o Pablo Marçal também foi desmentido por um outro caso. O Pablo Marçal foi num vídeo, e nesse vídeo, com o pastor, ele foi lá e falou, eu vim aqui para pedir conselhos, eu quero conselhos. O pastor, ele é o líder maior da Assembleia de Deus, e eu vim aqui para pedir conselho. Qual o conselho que você dá para o próximo prefeito de São Paulo? E aí o senhor, muito sábio, falou, não, você paute pelo caminho de Deus. Assim, conselhos muito sábios. Aí o Marçal brincou, faz o M. Ele fez o M. Aí o Marçal publicou, o presidente da Assembleia de Deus, o pastor tal, faz o M e me deu bons conselhos. E aí, o Silas Malafaia, que este sim, vocês me desculpem, né? Esse sim, foi lá, eu já, sabe? O respeito que eu tinha pelo Silas Malafaia já foi, o saco, tá? Esse sim, foi lá atrás do filho do pastor, falou, o que que é isso? Você está passando a mensagem que a Assembleia de Deus está dando apoio para o Marçal? Tem que desfazer isso. O filho pressionou o pai, o pai teve que fazer uma nota pública. Não, a minha igreja não apoia o Marçal, não. Foi só eu que recebi, em sinal de solidariedade, ele veio me pedir conselhos. Sabe aquela típica coisa de briguinha de quinta série? Ai, professora, a professora falou isso. Que coisa ridícula, tá? Que papelão que essa turma desesperada do Ricardo Nunes, que o Malafaia, que é o defensor do Ricardo Nunes, está fazendo. E aí, para ficar mais feio ainda, ninguém tinha lembrado do coitado do pastor até o Marçal ir lá. Vem o Tarcísio com o Ricardo Nunes e foi à Assembleia de Deus após o post do Marçal com o pastor. Nunes e Tarcísio vão à Assembleia de Deus após post de Marçal com o pastor. Ué, por que que não foi antes? Ah, só foi porque o Marçal foi e postou um vídeo com o pastor. Vocês nem estavam lembrando do pastor. E agora o Nunes é o cristão mostrando para todo mundo. Agora, a Assembleia de Deus, com o Malafaia, vai falar Irmãos, apoiem o Ricardo Nunes, a Assembleia está com ele. É isso? Eu vou trazer para vocês o conceito depois. E foi um inscrito aqui que me lembrou, né? Eu tinha até esquecido o conceito do socialismo fabiano. É o que eu estou vendo aqui agora, tá? O prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, e o governador Tarcísio Freitas, seu principal cabo eleitoral, participaram de um evento nessa quinta-feira, na Assembleia de Deus do Ministério Belém, uma das mais importantes igrejas da denominação, na zona este da capital paulista. Então, o Marçal foi lá, gravou o vídeo, postou o vídeo, revoltou os evangélicos, né? Poxa, que golpe baixo do Tarcísio Freitas. E olha que eu sempre defendi o Tarcísio Freitas, mas nessas eleições, caramba, que papelão. Mas vamos lá. Outro ponto. Globo, olha só. O desespero bate quando você começa a perceber que pessoas começam a agir só em prol dos votos. O Boulos, a vida inteira, a vida inteira, defendeu tudo o que há de mais errado na esquerda. Agora, desóio nos votos, o Boulos chamou a Venezuela de regime ditatorial. Espera aí. Nós estamos na última semana. Agora, a Venezuela é uma ditadura para o Boulos. Isso são sintomas de desespero. Desespero. Você quer entender o porquê? O Brado TV publicou ontem um trecho de um vídeo, né? E essa informação deles é um furo de reportagem bombástico. Olha só o que o pessoal do Brado TV falou ontem, tá? O Timóteo Oliveira, ele comentou. Cara, quem não conhece a rádio merece conhecer, tá? Mas olha só. Queria comentar sobre os trackings que eu recebi a informação ontem de que uma parte da equipe do Nunes já teve acesso a trackings internos. Trackings, para quem não sabe, é um monitoramento da opinião pública. Não são pesquisas, não pode ser divulgado na imprensa, pelo candidato, nem por outros candidatos. E eles fazem um monitoramento da opinião pública em relação à política eleitoral do momento. E os trackings internos dão, informação que eu recebi, que os trackings internos lá em São Paulo dão o marçal em primeiro lugar. Como assim, Timóteo? As pesquisas, e você confia nessas pesquisas, nós comentamos aqui, inclusive, de um encontro na véspera do lançamento dessas pesquisas, um encontro que o Nunes teve com o fundador daquele instituto que eu sempre esqueço o nome, Rebeca, por favor, pegue o Quest. Obrigado, Pedro de Larô, o Instituto Quest. E os trackings, o monitoramento já mostra o marçal muito à frente, com mais de 38%. Pois é, isto se chama desespero. Então vocês entendam que agora eles vão tentar de tudo para buscar os votos do eleitor. E o marçal vem na mesma postura que ele vem fazendo. Se você olhar a cara, olha a cara, aqui eu não estou falando discurso, não. Olha a cara, a cara de cavalo mesmo. Do Marçal, do Nunes, do Boulos. Sábata, os outros eu nem vou citar, nem faz parte da campanha. Está lá para separar choque de comunista, como disse o próprio Marçal, com exceção da Marina Helena. Mas o que acontece? A cara do Marçal está acabada. O homem envelheceu cinco anos. Pega os primeiros vídeos dele e olha para a cara dele agora. O cara está dando o sangue, porque o cara está numa luta injusta demais. Enquanto os outros têm tempo de TV, têm uma equipe de 12 partidos dando suporte, 100 milhões em fundo eleitoral. Só uma semana, isso aí está provado no Metrópolis, só em uma semana, eles investiram um milhão no Instagram para impulsionar o Instagram. O Marçal tem que imiter a cara. Esse cara merece. Vocês me desculpem, vocês podem não gostar do Marçal, mas olha o que eu estou falando. O jogo é totalmente desigual. Os outros estão todos engomadinhos, até o Boulos, até o Boulos que disse, o cara do povão, dos mais pobres, dos invasores. Pois é, até esse cara aí está todo engomadinho, não mudou nada não. Olha para a cara do Marçal que você vai ver a diferença. O desgaste está nítido na cara do cidadão. Pois é. E aí, saiu uma pesquisa. Pesquisa futura mostra o Marçal liderando com 26,9% dos votos. De acordo com a pesquisa do Instituto Futuro Inteligência, divulgado na quinta-feira, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Marçal, lidera a corrida à frente dos seus adversários, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, que é o atual prefeito da capital. Então, bateu o desespero total. Como que um porcaria desse arrancar as redes sociais do cara? Olha a sacanagem. E aí, vocês me desculpem, quem está apostando em Nunes. Olha a sacanagem. Arrancar a rede social do cara, dar direito de resposta de 5 em 5 minutos do que o Nunes fala dentro das redes sociais do Pabllo Marçal. O Pabllo Marçal está contando com os outros que vestiram a camisa e estão falando, não, cara, o cara merece. E, sabe, tentaram forçar uma turma aí a apoiar o Pabllo Marçal, o Ricardo Nunes. E esses caras não toparam. O Nunes comprou briga com o Nicolas Ferreira, né, porque o Nicolas Ferreira falou, não, vou fazer vídeo para Nunes, não, não, não vou pedir voto para Nunes, o Nunes que se lasque. E aí o Nunes ficou todo irritado com o Nicolas Ferreira. Só que não foi o único, não. Tem uma turma que tem bril na cara, desculpa aí, e que resolveu peitar com respeito, é claro, o Bolsonaro, que está mandando todo mundo pedir voto para o Nunes. O Bolsonaro mandou o recado, falou, seguinte, se for pedir voto para o Pabllo Marçal, se for dar apoio para o Pabllo Marçal, não adianta vir pedir voto em mim, não. E aí, olha só, estou parecendo com a cara de bolacha aí, mas enfim, olha só, o rapaz que vai ganhar em Fortaleza, esse rapaz amostradinho, olha só, essa situação aqui. Então, meu amigo, você está vendo esse cara aqui que está aqui do lado? Esse aqui todo amostradinho? Pois é, é o futuro prefeito do Ceará, vai ganhar, o cara é do PL. Mas olha só, quando perguntaram quem é melhor, o Ricardo Nunes ou o Pabllo Marçal, olha só o que é esse cara do PL que vai ganhar, responde, Pabllo Marçal, é melhor que Ricardo Nunes? É melhor. Mas o Ricardo Nunes é o que está sendo apoiado pelo PL em São Paulo. Você disse que o capeta é mais bonito que o Deus, eu tenho que ir lá e dizer que é verdade? Mas aí agora você ficou. Agora pronto. Aí como eu fiz esse negócio? Eu prefiro o Marçal. Não, quem disse foi ele aí. É o Farro M, né? Eu sei que no final o povo... Pois é, e aí? Vai dizer que o cara também é mau caráter porque o cara acha que o Marçal é melhor do que o Nunes? Todo mundo tem que achar igual o Bolsonaro acha? Né? Eu acho que não. Acho que uma coisa que o Bolsonaro ensinou para o cidadão de direita é ter independência. Como, por exemplo, estou torcendo demais para esse cara aqui que é apoiado pelo Bolsonaro, que é o Fred Rodrigues. E olha só, hoje foi notícia péssima para a esquerda toda e se a imprensa, se as pesquisas estão dizendo isso, é que ele está muito à frente. Goiás pesquisas. Na espontânea, o Sandro Mabel tem 18%, o Fred Rodrigues tem 17% e a Adriana Arcosta, o PT, tem 15%. A turma está toda empatada. Sempre eles colocam isso. Lembra que o Marcos Ponte ia perder, que o Tarcísio ia perder para o Haddad, estava empatado, mas o Tarcísio perdia por um pouquinho. Sempre é assim. O Instituto que acertou, o Veritar, e o Tarcísio está ignorando agora o Veritar. Por quê? Porque não é o candidato que está na frente. Ora, bolas. Aí é ruim. E o Lula, hein? O Lula como é que está? O Lula está surtadinho da cabeça, porque ele foi lá para a ONU, chegando na ONU, ele pensou, olha, aqui eu vou abafar, eu sou o presidente democrático, eu sou a própria democracia e a hora que eu chegar na ONU, o mundo vai se curvar e vai me agradecer simplesmente porque eu existo. Pois é, quebrou a cara. Deu ruim. Deu ruim que cortaram o microfone dele, ele passou o mico, o Milley chegou o pé no peito do Lula, o Boric chegou o pé no peito do Lula, o Zelensky da Ucrânia, todo mundo ignorou o Lula e falou, isso é um zero à esquerda. Sabe, o Brasil nunca esteve tão anão diplomático quanto está agora e sou eu que estou falando? Não, é o William Wack. Falou exatamente isso. Ignorado, após discursar na ONU, está ignoradinho. Lula ataca a imprensa. Acompanhado de comitiva espalhafatosa de mais de 100 pessoas, além de parlamentares e caroneiros, sua claque particular, o presidente do PT não escondeu a irritação após ter sua proposta de reforma da ONU ignorada na imprensa internacional, que voltou as atenções às críticas do Zelensky ao Lula. Falou, Lula, tá não, cara, ninguém te respeita mais. E a imprensa, ei, ninguém respeita o Lula. E o Lula falou, sua imprensa, nojenta, medíocre, façam perguntas mais sérias, aprendam. Eu acho que o Lula está um pouco mais maduro. se é que vocês me entendem, né? E aí o PL resolveu tirar a sua onda com o Lula, né? Eu, a patroa e as crianças. O custo parcial da comitiva de Lula na ONU ultrapassa 750 mil. Pois é, acho que a charge não poderia ter sido melhor e mais adequada. E por fim, o Lula está tão preocupado que o Miley está recebendo uma, sabe, uma projeção muito maior do que ele, tá? Todo mundo está dando atenção para o Milley, para o Nayib Bukele, todo mundo está, sabe, ignorando esses governos de esquerda, esses governos radicais, pro Maduro, porque o Lula lá, ele ficou irritado com a imprensa, porque a imprensa perguntou, Lula, e a Venezuela? Não é você que é o fiador do Maduro? Como é que fica? Pois é, o Lula ficou bravo. Só que hoje, adivinha o que aconteceu? Quem está em solo arrentino? Pois é, o Nayib Bukele veio se encontrar com o argentino, o Javier Miley, os dois vão ter um bate-papo, provavelmente na segunda-feira, sua agenda oficial, mas terão agendas extra-oficiais, inclusive com setores da iniciativa privada. O que a turma da direita está planejando, e na minha visão, é para acabar de vez com essa esquerda aqui na América do Sul? Coloca no comentário que eu quero saber. Você gostou dessa notícia? Não é possível que você não achou essa notícia boa. Coloca no comentário o que você achou do nosso editorial, lembrando a você que a forma que você pode estar nos ajudando é aqui. O livro Persuasão Política faz com que você use isso para o bem ou para o mal. Uma coisa é certa, ninguém pode duvidar. Você pode ver que o Minuto Reflexivo falou aqui, você é muito mau caráter, obrigado, assumo que você sabe jogar para alienar as pessoas, os menos estudados. Não é saber jogar, isso se chama Persuasão Política. O que é Persuasão Política? É você colocar para as pessoas o que realmente é a sua ideia. A pessoa mau caráter, ela mente, a pessoa mau caráter, ela fala aquilo que ela não acredita. Eu posso estar certo ou posso estar errado aqui, mas eu acredito no que eu falo. Não tenha dúvidas que eu acredito na honestidade do brasileiro, que eu acredito que o brasileiro pode sair dessa regra do jogo. É lógico, põe a mão no fogo por todo mundo. Não, tem muito vagabundo, mau caráter, que fura fila, que saqueia caminhão, que pede coisa para político e depois vem pagar de santo. Isso é verdade, mas isso não é a maioria, é a minoria. O problema é que a minoria é barulhenta demais. É o exemplo do caso da decisão do STF, que falou que mãe tem que ser retirada, porque viola as pessoas trans. Quantos trans tem no Brasil? E quantas mães? Então, a minoria barulhenta quer dominar, a grande maioria que está em silêncio. Por isso que eu falo, o mais perigoso é quando um justo se cala do que quando um barulhento grita, porque o barulhento sempre parece que está com a sirene ligada. Então, a persuasão política vai te ensinar exatamente isso aqui. Desculpa que errei a imagem. Vai te ensinar exatamente isso aqui. Você tem esse poder de discussão, de persuasão, fazer com que a sua ideia chegue até a pessoa. A persuasão é a cola. Você pode falar qualquer coisa e quem está te ouvindo fala, ah, não. agora você pode falar uma coisa e o outro, até quem não gosta de você falar, não, não posso negar que seus argumentos são bons. Isso é um mal, mas seus argumentos são bons. Então, a persuasão política vai te ensinar a ter bons argumentos. E porque eu falo que eu confio em você, o livro está disponível, você vai baixar o livro para fazer a sua leitura e você vai pagar o que você acha justo. Começa com a honestidade e com a confiança. Como que eu posso ter um público do qual eu não confio? Eu falei, estou nem aí se você vai se desinscrever porque eu falei uma coisinha ou outra que você não gostou. Eu procuro qualidade. Meu público é um público qualificado e não quantidade. Se fizer dancinha no TikTok, eu bombo com um milhão de visualização. Não sei dançar, senão eu fazia. Mentira, brincadeira. A verdade é que eu não quero isso. O que eu quero literalmente é pessoas pensantes. Nós vamos mudar a regra do jogo. você pode ter certeza ainda. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.